O mundo tem andado apressado demais. Quase ninguém mais se olha nos olhos. Pessoas habitam o mesmo espaço, mas não se conhecem. Se não se conhecem, não se respeitam e nem se amam. Se não se amam, se agridem e se matam. A violência é a ausência do amor nos corações humanos. Os novos tempos exigem uma nova postura dos governantes. Quando falta dinheiro, é preciso conversar ainda mais. Quando o conflito se estabelece, é preciso sair do território frio do racional para falar a linguagem universal do coração. Participação popular, diálogo permanente, responsabilidade fiscal com promoção humana, justiça social. É nisso que o PSB acredita. Felice é o nosso partido. Vem trabalhar com a gente. Gente em primeiro lugar. Isso tem a cara do PSB. Tchau. Tchau. Tchau.